Salve, tropa, tudo bom com vocês? Arig aqui para mais um vídeo em sonho de Free Fire E tropa, estamos aqui com mais uma conta de um inscrito aí Para tentar pegar a calça gelical Será que eu vou conseguir, tropa? Mas antes de tudo... Você já deu o seu like, cara? Você tem que dar, mano, para você receber Você quer pegar a calça gelical? Dá primeiro, cara, você tem que dar, mano Então dá o seu like aí para você estar recebendo a calça, tá? E compartilha esse vídeo, Fique Chama seus amigos para cá para se inscrever no canal Chama também a amiga Chama a namorada para se inscrever Chama o vovô Chama a vovó Ai, descrama de menino feio Ai Cabeçudo Eita, tropinha Então, mano, sem mais enrolação Eu já estou muito ansioso, viu? Cara, hoje é dia de ansiedade, mano Mano, eu estou sentindo, mano Eu estou sentindo a energia passando por aqui Está sentindo a energia? Tropinha Sem mais enrolação, cara Vamos lá, tropa Energia positiva Alaqui hoje vai pegar a calça angelical nessa conta, cara Não dá, tropa Alaquizeira vai pegar Quem confia Deixa o like, mano Vamos começar, tropa Sempre eu gosto de começar Com apenas uma pedra do destino A pedra do destino, tropa Ela serve para Te dar mais sorte, cara Pronto, tropa Pedra do destino comprada Vamos lá, tropinha Vai começar, tropa Vem, angelical Estou sentindo que você vai vir, angelical Angelical, venha É o seu dia Hoje é o seu dia Não dá, angelical Tropinha, vou fazer mais uma coisa Vou sair Vou entrar de novo, tropa Eu vou descobrir um novo bug aqui, tropa Eu vou descobrir um novo bug desse negócio Vou comprar mais uma pedrinha E ó, agora sim, tropa Agora vai É o novo bug Alaquizeira vai descobrir o novo bug aqui, tropinha Tropinha, eu tenho que conseguir, cara Eu tenho que mostrar para vocês que sim Que é possível, tropa Que é possível, mano Vem, angelical Vem, angelical Não dá, cara Não dá, mano Vem, angelical Tropinha, vou sair de novo, tropa Estou saindo, mano Estou saindo do jogo Do evento, aliás E vou entrar de novo, tropinha Cara É muita emoção, tropa É muita emoção, mano Quase ninguém conseguiu Quase ninguém pegou Foi nada, meu pítio Porque o negócio está muito insano, tropinha Não dá, tropa Não dá, tropinha Ó, vou pegar mais uma pedrinha E vamos lá, tropa Vamos aumentar a chance Vem, angelical Vem Eu preciso só de você, angelical Só de você Só de você aqui comigo Cadê você, angelical? Mas por que você está tão difícil de vir assim, cara? Já gastamos mais da metade, tropa E nada, mano Nossa, cara Mais da metade, mano E nada, tropinha Parece que eles escolheram, mano Será, tropinha Eles escolheram as contas que vai ter que Mano A raquiseira tem que conseguir pegar, tropa Cara, não dá, mano Caramba, cara Muito roubado, tropa Vamos de novo Vamos de novo, tropa Vamos de novo, mano Vamos de novo, tropa Ai, meu Deus do céu Calça de princesa Mano, quem quer calça de princesa, cara? Eu quero a calça angelical, cacete Ai, meu Deus do céu A blusa do capitão Quem quer a blusa do capitão, mano? Eu quero a calça angelical, cara Resta apenas Quatro giros, tropa De acordo com minhas contas, mano Ai, eu tô sentindo que Cara Minuto de silêncio, por favor Nada, velho Nada, tropa Nada, mano Nada, 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 cara Caramba, cara Nada, mano Acabou tudo, tropa Perdemos tudo, mano 900 diamantes, cara Mano, pra nada, cara Pra nada, 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 mano Cê é louco, cara Não dá, tropa Não dá, mano Não dá, tropa Desta vez O Alec Não teve a mesma sorte De antes, cara É isso, tropa Deixa o like Nesse vídeo Pra compensar O Alec Podeghan Também Ou ally Para nada, czego O que é isso?